Desenpenar Desenpenar É perder em tempo Tirar em tempo Nivelar Por direito O que estava torto Endireitar Quando você se fartar de viver Mais ou menos vai ter menos tempo Vai sair correndo Vai lembrar De mim Oh, desplicente não sente Que o tempo te come de quadro e um quarto De tempo é o que tens pra emplacar Ou aplacar a dor O tanto que eu te quero bem É o tanto que eu brigo e de tanto que eu brigo Eu te obrigo a amar-se A reinventar Sonhos Deixa de ser mal ouvido Teu medo me deixa fodido Coragem eu aprendi contigo Bobagem é viver assim Quando você se fartar de viver Viver mais ou menos vai ter menos tempo Vai sair correndo Vai lembrar De mim Oh, desplicente não sente Que o tempo te come de quadro e um quarto De tempo é o que tens pra emplacar Ou aplacar a dor Ou aplacar a dor É o que tens pra emplacar 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 É o que tens pra emplacar